Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o capacete BF Allegro Esse capacete possui viseira interna Relacionada aqui na lateral dele Toda a forração dele é preta, removível Dá pra colocar intercomunicador nele, tá? A viseira dele, ele é mais longa que o normal Vai até o queixo Quem tá procurando um capacete aberto Mais confortável e que caiba na maioria dos baús É esse aqui, tá? Bem leve Mais protege O fecho dele é micrométrico Tem várias cores, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Quem quiser comprar pelo site é só clicar nesse link aí Agora quem quiser vir na loja é Rua Complona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida pode chamar a gente nas perguntas do YouTube que a gente responde Ou direto pelo WhatsApp, tá bom? A loja é aberta das 9h às 19h E no sábado das 9h às 17h Qualquer dúvida é só chamar Valeu!